Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre uma nota da Luísa Helena, presidente, dona do Magazine Luísa. Ela disse que com o fisco da poupança foi 10% mediante o coronavírus. Vamos verificar essa nota dado para a imprensa pela Luísa Helena. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Ei gente, dê uma paradinha no vídeo aqui para vocês darem aquele like no vídeo aqui. Não se esqueça, dando like no vídeo vai ajudar muito o canal a crescer e eu poder ajudar vocês também com a nossa comunidade de cartões de crédito, assuntos como esse e outros mais aqui no canal. Dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho, coloque aí para receber as nossas informações, nossos vídeos diários aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Bem, a Luísa Helena Trajano, ela é a presidente do Magazine Luísa, é a dona literalmente do Magazine Luísa, né? E ela deu uma nota informando que... Vocês se lembram que na época do Fernando Collor de Mello, quando houve o confisco da poupança dos brasileiros, talvez os pais de vocês possam ter comentado com vocês, os avós de vocês, né? E você se puxando na internet vai verificar que na época do Fernando Collor nós tivemos então a poupança confiscada naquele momento devido à situação que vivia o Brasil, né? E neste momento que estamos vivendo de pandemia do coronavírus, a Luísa Helena, ela comenta que neste momento nem se compara aos 10% do confisco feito na época pelo Fernando Collor de Mello naquela ocasião. E ainda ela pede para os brasileiros calma, tenha paciência, né? Que devido a tudo isso que nós estamos vivendo, ela pede calma, né? Por quê? Porque no desespero, literalmente, nós não vamos chegar a lugar nenhum, né? Então, neste momento, com essa frase que ela comenta, que nós temos que ter calma, que a situação vai passar, eu acredito também que a situação vai passar, tá? O que nós estamos perdendo nesse momento, né? Que literalmente, as lojas fechadas, bares não abrem, né? Restaurantes não podem abrir, só abre se for via delivery, né? Farmácias com queda na venda, supermercados com queda na venda, restaurantes com queda na venda, alguns estabelecimentos não abrem, né? É como danceteria, baladas, né? Esse tipo de casa não vai abrir, né? Autônomos desempregados, autônomos não conseguem fazer suas vendas, né? Porta a porta, ou até mesmo nos faróis, nos terminais aí, porque não tem gente, tá tudo fechado, né? Então, o que tá acontecendo é que, neste momento, por mais que nós estejamos perdendo dinheiro, ela comenta que não chega ainda nos pés do que aconteceu na época do Fernando Collor de Mello. Não sei se vocês se lembram, o Magazine Luiza também foi uma das lojas âncoras, né? Fechando todas as suas lojas. Ela deu uma ordem pedindo pra que todas as suas lojas ficassem fechadas até segunda ordem, né? Então, férias coletivas pra todo mundo. Veja um pequeno trecho da nota que ela comentou pra XP Investimentos ao vivo. Tenho pedido muito que as pessoas tenham calma. O confisco da poupança foi de 10% dessa crise. Disse Luiza Helena Trajano durante sua participação em transmissão ao vivo da XP Investimentos. O confisco pegou uma classe que tinha dinheiro, que tinha 50 mil cruzados novos na poupança. Dessa vez, pegou todo mundo, completou. Baseado aos comentários que a Luiza Helena fez, né? Neste trecho, logicamente que ninguém esperava como nós, né? Brasileiros, passar por uma crise como essa. Ninguém imaginava que chegaria no final do ano, né? Sem atingir os objetivos que o governo estava pleiteando, né? Então, mudou tudo. Vocês sabem que mudou tudo, né? O governo lançou agora 600 reais pra população mais carente. 1.200 reais para a mãe, né? Chefe de família, né? 600 reais até 2 dentro da família. Também terá uma nova lei aí que ele tá funcionando, né? Que vai liberar o salário para o funcionário registrado em CTPS, carteira de trabalho, né? E baseado ao comentário, você realmente sabe que pegou a gente surpresa. No comecinho, ninguém dava nada pra isso. Ficava, ah não, é uma crisinha, uma bobeirinha. E de repente viu o tamanho do estrago que fez essa pandemia do coronavírus, né? A Luísa Helena também pede para os empresários não demitirem os funcionários, né? Então, usem as medidas que o governo está colocando em ajudar os pequenos e médios empresários e as grandes empresas também usarem os recursos que o governo tá liberando pra poder manter o funcionário em casa, recebendo o dinheirinho dele, né? E dentro das normalidades, conforme vem sendo proposto pelo governo. Veja o que ela fala também sobre o isolamento horizontal. Luísa Trajano ainda defendeu as medidas de isolamento horizontal, isto é, não apenas dos grupos de risco. E disse que não adianta tentar voltar à rotina agora porque não haverá consumidores. Se optou no Magalu pela quarentena geral. Não vem ao caso se está certo ou se está errado. Se as lojas abrirem, não vai ter cliente. As pessoas estão morrendo de medo. Fomos um dos primeiros a fechar e seremos um dos últimos a abrir, garantiu. Veja também o que ela comenta sobre o SUS. O que ela acha do SUS do nosso Brasil? A empresária também elogiou o SUS, Sistema Único de Saúde, que segundo ela, é perfeito. O SUS é o melhor sistema de saúde que existe no mundo. É perfeito. O que falta é gestão, afirmou. Eu também desconheço do mundo fora aí, um sistema como o nosso, de graça para a população brasileira. No entanto, não tem gestão, literalmente. Vocês observam, conforme ela falou, que realmente a gente vai no posto de saúde, eu vejo aqui do lado de casa, as pessoas, aquela fila gigantesca. Aí você vai atender, é atendido mal. Você faz uma pergunta, você leva uma patada. Então a gente observa isso aí realmente, que falta gestão. O que está faltando é gestão de conhecimento, de atitude nesse tipo de serviço. Então deixando claro para vocês aí, referente às notas que a Luísa Trajano, de uma casa Luísa, ela comentou, que fiquem tranquilos. A situação vai passar. É uma crise referente a essa pandemia, mas o governo está correndo atrás. A gente está observando aí o que vem acontecendo no mundo. Isso não é Brasil, isso é nível mundial. Nós vimos o que aconteceu com a China, demorou dois meses, agora estão voltando às normalidades. Agora os Estados Unidos estão com a crise também violenta, o Brasil também passando por isso. Mas Deus está do nosso lado e se Deus quiser, logo, logo, tudo vai voltar às normalidades. O comércio vai abrir, as lojas vão abrir, tudo vai voltar ao que era antes. E vamos voltar a crescer, se Deus quiser. Deus está com a gente, nós estamos junto com Ele, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no quadro. E agora, Leandro, até o próximo vídeo. Fique com Deus.